A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama até deixo na tua mão, volta a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e perdendo esse amor doente Mas se faltou pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Entre tapas e beijos é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O casal que se ama até deixo na tua mão, volta a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e perdendo esse amor doente Mas se faltou pra ela, meu mundo sem ela também é vazio Quando o sábado é afim, eu me levo no dia mais juiz É o dia mais difícil sem você Outra vez eu não sei de não falar Música 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 Música